Recuperar a economia, ampliar a produtividade e gerar mais empregos. Estas são as ideias do Programa de Parcerias de Investimentos, que foi debatido hoje no Rio de Janeiro entre representantes do governo federal, empresários e especialistas. Retomar o crescimento econômico com mais produtividade e redução das despesas públicas. Essas são algumas das metas do Programa de Parceria de Investimentos do governo federal. O projeto Crescer, lançado este ano, e que tem como foco as concessões de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, energia, óleo e gás. O secretário executivo do programa participou nesta quarta-feira de um encontro no Rio de Janeiro para discutir o assunto. E disse que todos os novos processos de leilões e licitações serão realizados com cuidado e transparência. Nós vamos fazer da maneira mais adequada, da maneira mais correta, da maneira mais transparente, da maneira mais clara, para que efetivamente todos os participantes, não só os brasileiros, mas os investidores estrangeiros, possam fazer os estudos, fazer as análises. E essas práticas, esses prazos, são o que existe no mundo. Então, nós não vamos aqui perder a oportunidade de nos valer de experiências que têm sido bem-sucedidas para querer inventar coisa nova, como se fez no passado. Entre os setores-chave para o Programa de Parceria de Investimentos do governo federal estão mobilidade urbana, saneamento, logística e eficiência energética. Para o secretário executivo do programa, Moreira Franco, além do crescimento da economia, da produtividade e dos investimentos, o objetivo também é a geração de empregos. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social é parceiro do programa. Além de financiar, o BNDES também fornece apoio técnico aos projetos. O banco tem um conhecimento setorial muito forte, então ele é o parceiro ideal para poder fazer esse tipo de estudo setorial, ajudar no desenvolvimento dos projetos, dar todo o apoio técnico necessário, até a efetiva desmobilização do ativo. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico